O cara é bobagem pra caralho! Você sabe qual é o único problema que você é? Sabe qual é? Sabe qual é o único problema? Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, caralho! Perfeito? Aê, aê! Chega aí! Ó de policia! Arrumou! Mete o dinheiro! Vai ver! Tá bem? Ó! Roldou até a vida! O senhor que você tá beijando? O senhor que você tá beijando o cara? Não! Vou beijar meu gênero! Ah, ah! Nem olhou! Ele já tá na minha porra! Ele já tá na minha porra! Ó! E ó, eu quero ver dentro da boca nessa porra! Pai! Ó! Quando meu gênero vem falar que comeu minha filha É o dedo certo! Ó! Tá legal! Ó! Falei, moleque! Falei, moleque! Mas você tá nem no país mesmo! É o meu gênero! É o meu gênero! Mas ó! É o meu bloco, né? É o meu gênero! É o meu gênero! Mas ó! É o meu gênero! 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 Ele vem daquele que ele tá até entrou com ele! preso rapaz você fala está a misturar o corpo não foi junto com você foi isso foi junto com você rapaz 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 ... Smile baby Bom? O que é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver esse homem, deixa eu ver essa péssima. Aqui é uma menina que trocou o menino. Não, não, foi o homem que fez o homem. Pô, tô dentro do meu quintal. Sobe, sobe é o caralho. Fê muito bravo. Ó, tá bravo. Meu filho, tô com o meu filho. Vai, ó. Puxou a mão. Puxou a mão. Fique, ó, mãe. Fique, ó. Fique, ó, mãe. Fique, ó, mamãe. Cê não tem fé dentro da casa do meu filho. Agora uma coisa do outro lado. Olha a foto do seu lado. Não, 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 não.